Não vai, viado? O banco é assim, não cai, ainda vai lá dentro. Não, viado, tá louco, viadinha, esses caras. Vai cair em tudo, viado. Olha que eu achei! Rapaziada, mano, voltei, mano. Meu Deus do céu, tava... Misericordia, senhor. Olha, bicho, é só o que tem. Tem dois filhos, trancado no parque, meu Deus. Gente do céu, bagulho é o seguinte. Tava meio malzinho, tava meio ruim da garganta, com tosse. Eu fiquei meio de cama, tá ligado? Fiquei meio descansando, mas volta aí. Como que eu faço essas coisas aqui? Gente, primeira coisa quando eu cheguei aqui em casa, tava na casa dos meus pais, né? Cheguei aqui em casa, o El Town, o síndico. Mano, o síndico falou que tinha umas coisas antigas minhas lá na outra casa, tá ligado? Tá ruim também ou não? Eu também. Eu também. Rapaziada, mano, mas é o seguinte, voltamos... Voltamos. Tava ruim de saúde, tava... Tava... Mano, parece que quando eu endoeço, coronado desce junto comigo, mano. Ainda bem que você não veio trabalhar, porque quando você ficou doente, eu também tava. Mano, sei lá, cara, eu nem falei pro coronado, coronado é todo ruim. Ele falou, não, não veio trabalhar. Eu falei, eu também. E você ficou doente? Eu tava doente também. Aí eu também nem te mandei mensagem pra falar que eu tava ruim. No fim, mano... Não, eu entendi, tava... Mano, ninguém nem veio trabalhar. Aí, mano, eu fiquei... É uma coisa que eu acho ruim pra caramba, é ficar sem vídeo no canal. Porque quando eu quero, tipo, não gravar vídeo, eu adianto o vídeo pra vocês e eu fico de boa na minha casa descansando. Tipo, eu tenho tempo de lazer. Mas, véi, eu fiquei doente real, tá ligado? Então, eu e coronadinho pegamos uma gripe, ficou ruim e falamos, mano... É, né? Não vamos se matar, não. Vamos ficar de boa, descansar e depois a gente volta com tudo. E é isso que a gente tá fazendo, rapaziada. Então, a gente já voltou com tudo, então. A gente tá voltando com tudo ainda. Mas a gente tá reaprendendo ainda como voltar. É assim, como é que segura a câmera. Agora, por isso que você tá segurando, né? Aham, eu tô segurando a câmera porque o coronado não sabe mais fazer essa coisa. Mas é o seguinte, rapaziada. Voltando aqui. A gente tá indo lá na casa antiga agora, mano. Buscar umas coisas antigas que tá minha lá. Eu tô sabendo que tem um golzinho meu, mano. Aquele golzinho, meu amigo, eu paguei tão caro nele. Mas tão caro nele. Que, velho, eu não... Olha, meu coração chega dói. Porque... Você tava no dia que eu comprei o golzinho, não tava? Ô, editor, volta aí, mano. Vai no dia. É, lá na década. Mano, eu paguei 600 contra cada golzinho. Se eu não me engano, coloca aí, editor. É esse golzinho aqui ou esse golzinho branco aqui. Bom, vamos ver qual que eu vou levar pra casa. Hã? Aquele ali, né? Eu também gostei mais daquele ali, ó. Aquele lá, mas aquele lá parece sendo bem caro porque ele é maior, né? Mano, vocês viram? Mano, eu comprei dois golzinhos. Eu acho que na época deu R$1.500. Tipo, mano, foi muito caro. Eu comprei um monte de bola. E eu comprei um monte de coisa pra casa. Vixe Maria, o Fernando chutou minhas bolsas tudo pro alto. Lá na vizinha. Hein? Mano, mas é isso. Vou lá buscar os golzinhos. Ô, pai! Você falou de pegar o golzinho? Olha, mas é o Leo Kars, não tem golzinho. Daí a chave do carro. Então eu vou lá pegar o gol que é de fazer bola. Pai, eu vou lá na casa antiga. Você me deu, meu filho, por favor. Eu vou lá na casa antiga agora. Eu vou lá pegar os golzinhos. Fica jogando esse noquim aí de boa. Vou lá fazer o trabalho lá que eu preciso fazer alguma coisa. Senão eu não vou reativar. Eu também. Eu também. Falou. Fica jogando, hein? Fica jogando. Pessoal, deixa um comentário que eu vou contar pra vocês se eu quem é ou não. Fechou. Hein? Você tem a chave de lá? Não. Eu tenho. Sério? Então vamos. Então vamos. Ah, o pai tem mesmo. O pai tem. Tá maluco. Rapaziada, estamos aqui no carro. Peguei o caminhonete do tom do meu pai. Se a gente bater no chevette só um pouquinho, se a gente der uma resinha só no chevette, só um... Não, você vai bater a caminhonete, né? Não o chevette. Olha, bateu mesmo. O que você tá fazendo, Leonardo? Deixa eu alegre isso aí. Rapaziada, mano, olha aonde que a gente tá. Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. O bichão desperdício na casa antiga. Mano, olha aonde que a gente tá, rapaziada. Conseguimos entrar. Na verdade, a gente trouxe bem fácil. A gente tinha a chave ainda, né? Mano, seguinte. A gente tem que recolher algumas coisas dessa casa aqui. Até porque, mano, senão a gente vai ter que pagar uma multa. É, meu, é, meu. Mano, isso eu não falei pra vocês, rapaziada, mas a gente vai ter que pagar uma multa muito grande. Se a gente não pegar os objetos que tá aqui dentro da sala, não desocupar a casa, tá ligado? A casa tava em reforma, mano. Quero ver até do jeito que tá. Mano do céu, que saudade, velho. Segura de mim. Você tá mal... Nossa, pintado tudo. Pintado tudo. Peraí, isso, velho. É um caralho de um dia. Peraí, isso, velho. Caralho, velho. Caralho, rapaziada. Nem parece, né, uma casa. Não, agora não. Parece uma casa... De verdade. Nossa casa parecia uma casa de youtubers. Agora eu vou dar uma cara chata. Não, velho. Não tem mais nada. Olha esses coquinhos aqui, rapaziada. Vocês não sabem trabalhar, mas que dá pra não acatar esses coquinhos tudinho. É, meu Deus do céu. Aí quando eu tava dormindo ia pegar os coquinhos e jogava no quarto dos outros. Aí depois ficava mó difícil pra limpar no quarto dos outros. Ai, mano. Nossa, que saudade desse bagulho aqui, velho. Olha ele. É que louco. Não foi, não? Pelo amor de Deus. Vem, vem mais perto. Não, não. Nossa, mano. Tô relembrando de verdade, velho. Olha, ficou cheio de matinho aqui. Nossa. Mano, eu lembro que um dia... Voltei, editor. Eu coloquei carvão aqui e taquei... Será que você quer o saquinho do Renan? Não, não. É um carvão que eu coloquei. Botei até hoje, velho. Mano, você é loucado. O carvão que eu coloquei aqui naquele vídeo. Coloquei, editor. Eu queimei o saquinho da mó do Renan. Em três, dois... Mano, tá grudado. Ranquei, 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 ranquei. Tá brilhando. Ranquei, ranquei. Renan do céu. Tiro. Nossa. Tiro. Ó, ranquei o cabaço. Ó, Renan, eu fiquei seu lacre. Eu ranquei o seu lacre, Renan. Renan, Renan. Vou guardar o guarda. Vou guardar a mão. Renan do céu, Renan. Tá pegando fogo na grama, piada. Tá pegando fogo na grama aqui. Mano, vocês viram, rapaziada. Faz muito tempo e os carvão tá aqui ainda. Não importa se eu já ia ter. Vamos levar os carvão embora? Vamos fazer um churrasco pra ver se a cara não ficar com o gojo de passado. Vem. Vem. Mano, de verdade, Renan. Olha que... Olha, a janela sua nem tem mais LED. Você olhava pra janela do seu banheiro, você só via o bagulho piscando. Ó, será que, mano, os objetos perdidos? Sabe a informação que recebeu no grupo? Tem objetos perdidos na casa antiga. Tem que retirar, a gente não vai pagar multa. Tô aqui e não tem objetos perdidos. Não tem muita coisa, não importa? Aí chega lá no seu quarto, o quarto tá do jeitinho que você morava ali, pregada. Chega lá no quarto e tem ferro. Tá tudo lá, tá? Cama, TV. Nossa, tá cheirando tinta. Tá cheirando tinta, rapaziada. Tá cheirando de novo. Eles pintaram isso aqui recentemente. Olha esse corredor aqui. Mano, não toca nas portas, nas paredes, que é meu Deus. Quanto mais você fala, mais dá vontade de tocar. Caralho, deixa eu dar uma olhada. Ai, tá muito alto. Mano, olha meu banheiro, mano. Caralho, mano. Esse banheiro tinha esse pago de lavar, ó. Ô, chifrudo, sai fora. Ah, ô louco, velho. Ah, não, mó dada, olha aí. Que landra. É, mano, é legal isso aí. É, legal. Nossa, mano. Ah, o cara não ia plotar, né? Não, cara, você plotar. Mas teve, não tiraram. Ih, você não quis tirar, né? Olha a porta, mano. Não. É, mano. Caraca o quê? Mano, olha esse quarto, rapaziada. É uma galáxia misericórdia. Está tudo bonitinho. Vamos colocar o vermelhinho? Vermelhinho, vermelhinho. Funciona vermelho. Aí, funcionou. Olha, mano. Mano, você não caga? Fica muito bonito. Juro pra vocês, gente. Juro, juro, juro. Renan, olha essa imagem, mano. Olha isso aqui. Olha, parece... Olha isso aqui, gente. Parece a NASA. Não, mano. Parece que... Não, mas já atravessava. É, mano. Na moral. Mano, de verdade. Olha aí, meu coração. Nada, meu irmão. Nada, nada. E o guarda-roupa? É, nem parece mesmo a casa. Olha, você tem que fechar essa guarda-mocacinha, ó. Não, eu lembro. Da bicuda. É, eu não fechava direito. Caramba, mano. Rapaziada, eu estou tendo uma lembrança de verdade. Que loucura, mano. O quê? Viado, mentira que meu bagulho está aqui, velho. Não tem nada aqui. Ah, fila da mãe. Eu pensei que tinha um monte de bagulho aqui. Lembra que tinha um monte de bagulho aqui? Não, né? Uns brinquedos meus ficavam todos aqui fora. Ah, eu acho que era só os golzinhos mesmo que eu tinha que tirar. Os objetos, perdidos da casa. Não é tão legal, né? O Vortagui? É, que é legal, né, mano? Eu gostei de voltar aqui aonde que era o meu parque. Mas bom, rapaziada. Essa casa vai ficar muito no meu coração, de verdade. Foi um crescimento pra caramba que a gente teve aqui. Eu, meus amigos, tanto quanto o Renato, o Renan, o Gui, o Thiago, mano. Todo mundo, tá ligado? Depois veio os agregados. Vem! Mano, depois é isso. Começou a colar o Coronado, começou a colar o Té, começou a colar o Brunão. Mano, a gente começou a, tipo, criar uma família, tá ligado? E, tipo assim, isso não é desde essa casa não, sabia? Isso é desde a primeira casa. Sabe quem nós foi o meu primeiro agregado? Coração pra caralho. Boquinha. Boquinha. Mano, aqui no quarto do Renato. Rapaziada, esse aqui é o meu quarto pronto. Ó, ó a visão daqui, galera, como ele fica grande e enorme. Ó, o Samurai mesmo lá, galera, mano, parece que completou o ambiente, mano. Ficou muito bom o Samurai ali, é sério, velho. Tipo, olha como que a gente pega a inspiração da casa, rapaziada. A gente monta famílias, mano. De verdade, a gente se uniu pra caramba ao ponto de se tornar uma família. Não é verdade? A gente se uniu... Com certeza. Dado do céu, isso tá me dando uma nostalgia. Eu passo mais tempo, nós, entre amigos do que a própria família, se for falar a verdade. Verdade. Mano, de verdade, velho, eu tô emocionado de verdade. Eu vim aqui apenas pra buscar um golzinho, mas eu fiquei, de verdade, fiquei muito... É um negócio, né? De voltar aqui. Deu um sentimento muito legal, mano, de ter voltado aqui, de verdade. Nossa senhora, aí meu coração. Mano, festa aí, velho, que chove, vai aleagando todo o quarto do Renato. Mano do céu, que nostalgia boa que deu. Então, que aí? Você fica pensando naquele filme de terror que alguém entra na porta e só porque ele não abriu a porra da porta e morre. Ele morre. Mano, olha aí, faz tempo que... Que tal saudade dessa descidinha da escada aqui? Todo meu vídeo tinha, viado. Essa partidinha, descendo as escadas. Só os pés e as pernas e as escadas. Essa planta aqui cresceu, hein? Ai, mano, tô feliz pra caramba, rapaziada, de ter voltado aqui. De verdade mesmo. A vizinha teve paz, nós. Porque, mano, você fez uma vizinha que ficava brava com nós. Desculpa, a gente foi embora. Agora é um lugar maior sem vizinho. Mano, e essa imagem aqui é que eu vou me lembrar. Tipo assim, eu acho que eu vou voltar aqui um dia ainda, de novo, tá ligado? Mas eu acho que agora vai demorar pra caramba. Então, mano, vou esperar, vou lembrar dessa imagem aqui. E, se é louco, mano, muito da hora revoltar aqui, relembrar, tá ligado? É, tipo... Revolta aí, é só voltar. Não é revolta. É verdade. Ai, mano, eu tô... Ai, velho. Mano, essa casa aqui vai deixar muita saudade. Ai, mano, vamos embora. Isso é louco. Os pôrdinhos ainda ficavam bem ali, ó. Ali não dava pra pegar. Desgramadinho. Feito seu. Aqui ficavam as coisas penduradas do Renato, tipo, o bike na parede, as motos dele. Tinha... Lembra que você envelou com esse bagulho? Eu lembro de camuflagem. Tinha até um jet ski aqui, lembra? Ah, mano. E eu ganhei uns 50kg. Não, mas né, pegar aí um monte de gente, né? Você vai tirar isso daqui suave. O problema é na hora de tirar, mano. Isso que eu tava pensando. Como que eu atirar da... Transporte a piscina. É. Transporte a piscina. Não tem como. Não, vamos ver qual coisa ele vai ficar lá. Quando nem tinha a casa de porta ainda. Lembro. Nossa, o Renato comprou o jet, primeiro o jet. Eu nem tinha a força. Você é louco. Eu ia pegar fogo, hein? Mano, você... Isso aqui... Isso aqui foi a casa do sonho, você é louco. Agora vamos pegar os objetos perdidos na casa antiga. Bom, rapaziada. Então aqui estão os objetos perdidos na casa perdida. Cruz perdido. Mano, isso aqui é os golzinhos. Que a gente voltou pra casa só por eles, mano. Tipo assim, eu esqueci realmente dos golzinhos, tá ligado? Nossa, eles são grandes, hein, mano? Eu pensei que ia acabar aqui de boa. E vamos, vamos, vamo-nos. E, mano, de verdade, é... Ô, Corona, ele voltou pra casa só por causa do golzinho, mano. E qual que ele levantou? Ele fez as cor? Hã? Ele fez as cor? Também é um golzinho, cara do caralho. Mas, mano, de verdade. Ah, eu soltei o Coronado pra gravar. Eu soltei pra gravar. Mano. Ai, não, aqui, 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 volta, 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 ixi. Ai, meu Deus do céu. Calma, gente, eu vou guardar vocês aqui. Vocês ficam olhando, a gente vai trabalhando. O que roscou aqui é o que está vendo, nós? Vocês estão olhando, nós, hein? Tá pra ver? Vocês estão vendo? Nossa. Mano do céu, pá de roscado e... Você quer burro pra caralho? Aí, agora vai. Vai, vai, vai. Para de virar essa porta pra caralho, se eu virar essa porta pra caralho, vira pra caralho. É, foi, foi, foi. Uh, foi, foi. Eu acho que você vai ter que ir aqui em cima. Tá louco? É. Vem do gol? Vem do gol. Vem do gol, segura, mas vai devagarzinho. Daqui não está lá em casa? Daqui não está lá em casa. Então, mano, então. Vou ter que pegar a bela, mas não está nada. Vamos lá. Vocês viram aí? Mano, foi difícil, mas deu certo. Como se alimentam, como tomam água, como afogam. Dá um pouquinho desse afogamento também? Parece que eu não quero. Não. Não. Não é a mesma coisa que a jogada na piscina. É, mas quase. Você afogou também? Ah, eu quero tomar uma bomba ali, então. Tomou? Você afogou mesmo? Não. Tomei. Cusão, bairro. Sobe aí, vambora. Coronadinho, você vai ir aí em cima. Tudo cegado. De boa. Estou com medo de ver o golzinho. Cai eu ou caí? Não, é melhor você cair do que o golzinho, né? Eu achei assim, você devia vir aqui em cima, você ir segurando eu, para eu ir segurando o golzinho, para eu não cair. Verdade, então. E eu vou aqui? É, você vai aqui segurando eu. Tá bom. Então vem, sobe aí. Sobe, sobe, sobe. Aí eu vou bem aqui? É. Aí você vai segurando eu, para eu não cair. Vamos. Mas daí, deixa eu pensar. E quem vai dirigir? Não precisa não. Mas eu... Não vai começar sozinho? Nossa, você só subiu aqui em cima, meu. Por que eu tenho? Por que você tem bebência? Não, você que tem bebência. Você que tem. Então, vai dirigir lá. O Léo quebra o joelho, por quê? Porque fica pulando o carro, minha mãe vê, você mata, eu. Nenho? Onde é a chave? A chave está com idiota lá. Eu estou ouvindo, né? Ah, está ouvindo? Então me devolve a chave! Você está com a chave, cara. Eu achei que você estava me chamando de idiota. Eu estava. Ah, então eu ouvi isso. A chave está aqui. Ai, mano. Era só eu buscar o golzinho. Olha quanto tempo demora para fazer isso com o Coronado. Porque nós demora muito para fazer as coisas. E eu também! O Coronado, você vai ter que abrir o portão, viado. Mano, nós é muito burro, velho. Ô, Coronado, vem cá. Mano, você queima erbuna essa coisa. Onde você queima erbuna esse? Eu já estava encaixado ali dentro, sentado, dentro do bagulho. E eu também. Eu tive que pular lá de cima. A porta é boa, não está fazendo a porta aí em boa. Ai, meu Deus do céu. Eu peguei a cama, rapaziada, porque aí o Coronado, na hora que eu ia para o portão, não lembro que tem que levar os canos. Porque esses canos aqui, era o vídeo que eu ia gravar acordando com meus amigos lá em casa. Coloca aí, eles estão uma partezinha. Mano, eu preciso levar esse cano embora, que esse cano também é meu. É os obsessos perdidos da casa antiga. E eu preciso levar... Como não vai cair no meio da rua? Mano, não. Você tem que segurar. É só os portos fumando perto. Mano do céu, né? Vai fazer a maior cagada da fase da terra. Mas eu vou gravar tudo para vocês verem o que... Que não é mentira. E eu vou pegar esse cano aqui também. Vai dar um... Não vai dar nada certo. Não, eu acho que não vai... Mano, eu acho que assim não vai dar certo, Coronado. Eu não entendo, gente. Olha o tamanho dessa porra desse cano, velho. Tá louco? Vai o quê? Eu acho que assim vai dar certo, então. Então vai dar certo. Assim vai dar certo. Assim vai dar certo. Então, coloca esse cano também. Ó, pode deixar que esse aqui, ó, eu levo, tá? Ah, esse aí você leva? Ah, então tem um momento. Ó, esse aqui, ó. Levo. Tá toado? Hã? Já que você quer levar dentro do carro, você podia levar isso aqui lá dentro também, né? Não. Tá, pô, já pensou, viado? Não, não dá para levar de assim, viado. Não, viado, não dá não, viado. Como que não vai passar? Vai, vai desse jeito. Viado, não vai, viado. Assim não vai, viado. Não vai passar nem pro portão, viado. Ô, louco, viado. Ô, louco, viado. Não vai, viado. Não vai passar, mano. Não vai, não, mano. Não vai, viado. O banco é assim, não cai. Aí dá para ir lá dentro. Não, viado. Assim tá louco, viadinha. Esses caras. Vai cair tudo, viado. Mano do céu. Hã que sai. Não vai dar certo, viado. Não vai dar certo. Ih, não vai dar certo. Não, não sei nem do jeito que a gente tá entrando, não vai dar certo. Não, nem do jeito que vai dar certo. Mano, eu gosto muito da parte do vídeo que a gente troca os papéis. Qual? Eu sou o seu cameraman e você faz o serviço. Quer segurar a câmera? Quer segurar a câmera? Deixa eu, vamos, vamos fazer aqui. Então vai. Vai, ó. Eu, eu, eu... Ai! Ih, não deu certo. Viu? Como você é burro. Não pode me chamar de burro? É, mas você é... Esse cara lá é meu. Você fala... É como o negócio, tipo, a... Como chama aquela menina lá? Aquela menina? É, aquela que chamou o Silvio de burro uma vez. Maísa. Maísa? É a mesma coisa, você chega no programa do Silvio Santos e fala que o Silvio Santos é burro. Ei! Esse programa é meu. Esse cara lá é meu. Sabe o que chama isso? Ousadia. Ei! Ei! Agora leva lá o ousado. Você vai ficar de papel? Eu vou dirigir. Não, não. Você vai segurando o cano, eu vou dirigir. Aí você vai ficar pra trás. Mano, olha aí o que que ele tá fazendo. Ô, Coração, você tem que ir lá em cima. Que, coitado? Você vai equilibrando o bagulho? Ah, boa. Você vai equilibrando? Não vou, velho. Como que eu vou equilibrar o bagulho? Vamos ver se é um bichão. Vamos tentar. Ah, moleque. Vai, velho. Você tá aqui em cima. Vai, velho. Paga um pau. Paga um pau. Vê, se eu for equilibrando, você pode ser ninja. Eu sou ninja pra caralho, velho. Eu sou ninja pra caralho, velho. Eu vou equilibrando, então. Eu não vi. Uma hora depois... Como eu vim equilibrando tudinho, ó. Chegando em casa já. Ó o Elton, fala reclamando. Ô, Elton! Peguei os golzinhos, Elton! Não vai chover, não. Já choveu, já. Tá dando risada a minha cara. Aí, caralho, cheguei em casa. Falei que ia equilibrar tudo certinho, ó. Não, não. Como você tem visto, mano? Mano, eu sou incrível. É incrível, viado. Viado, eu sou muito equilibrista. Ó, mano. Ó isso aqui, viado. Mano. Ó aí, ó. Ó aí. Ó como descarrega a carga. Já descarregou automaticamente. Viu? Agora eu vou ajudar você a descarregar a torcida, ó. 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 Mano, eu sou muito equilibrista. Caralho, dominou. Isso aí é bom. Como você fez isso? Mano, não sei. Como que tá aí, coronado? Mentira, segura aí. Segura aí, segura aí. Vou passar o quebra-mola. Aí, tá equilibrando certinho. Tá equilibrando, viado. Eu tô equilibrando, viado. O quê? Eu tô equilibrando, viado. Ô equilibrista. Tá ligado? Viu como que eu vi equilibrando? Não, viu? É? Olha as bolsas, tudo segurando o bagulho. Deve uma hora que qual é a fila de carro? Mano, mas é um trapezista dentro, mano. Viu? Ah! Ó aí. Ó, eu vi equilibrando. Ele não viu eu chegando em cima do negócio. Papai, eu vi equilibrando os negócios de lá aqui. O negócio, filho, o que que eles estão aprontando? Lá de longe. Eu falei que eu vi equilibrando? É? Ah, e nós foi lá na casa antiga. E é, buscamos as coisas perdidas, que estavam perdidas lá na casa. Ah, e aí foi top. Valeu, eu queria ter ajudado o Ernesto. Uau, que susto, viado. Viu? É, é, mano. Saffaço. Deixa eu falar com ele. É? Que levo. Mano, é por isso que eu tô assustando. Que levo? Mano. Ó, Leandro, sabe o que chama isso? Isso é verdadeiro o cara que leva o cano, mano. Ai, mano. Não aguento, não aguento. Mas, mano, foi por isso que eu trouxe os canos, pra gravar a trollagem colocando no carro. E eu vou fazer uma pirâmide com o cano até o quarto do Renato. Ai, isso aí. Você vai levar o cano lá? Vou. Ei! Mas, bom, rapaziada, tá tudo aqui em casa. Trouxe os canos, trouxe os objetos perdidos, a casa perdida lá. É, é umas coisas que eu tinha lá na outra casa, que eu tinha que ter buscado faz tempo. E como a casa, mano, ela vai ser entregue já. É, vocês viram que tá tudo arrumadinha. Então, mano, eu tive que tirar essas coisas o mais rápido possível. O alto, como falou, ele já tava me cobrando isso faz tempo, só que eu não consegui ir lá buscar pro carro, porque eu tava doentinho. Tá, pega. Palavarismo. E, mano, uma coisa que eu quero fazer, ó, é um campo de futebol aqui. Leva lá, coronel do outro gol. Eu quero tirar todos esses carros aqui. Chevette e o Subaru do Gui, o Jetta, o... Tudo essas coisas aqui, ó. E fazer um campo de futebol aqui, rapaziada, ó. Da hora demais, vai ser o nosso novo campinho. Pega. Manda, 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 manda. Uou! É gol! Você viu? Você viu? Vamos, Lecote! Você é monstro, monstro! Ó, o Alec. O que que o Alec tá fazendo? O que que é isso, Alec? Eu estou caçando o síndico. Olha lá onde eles se habitam. Onde moram, o que comem, onde vivem. O que fazem. O que fazem. Eles no seu habitat natural caçando alimento. Por quê? Eles estão na testa como forma de alimento. O síndico, ele está aqui, vulnerável, pronto para caçar a sua presa. E olha que eu achei. Olha que eu achei aqui, ó. Caralho, olha como ele está feliz, ó. Olha lá, ninguém vai pagar a multa. Ninguém vai, bicho mario. Vai jogar bola agora? Nós vamos jogar bola com os golzinhos. Peguei as coisas lá. Deu certo? Deu certo. Ai, caralho, deu... Olha lá. Como ele fica feliz. Como ele fica feliz. Olha como ele fica feliz. Só um ano só. Foi de tempo. Deu certo. Não pode nem ter... Uhul! A galera vai fazer os encanamentos aí. Não, nós vamos fazer trollagens. Mas eu não disse. O que é, Tiringa? Dá o cabelo ali, ó. Só na boa? É. Nós trouxe uns... Uns leva cana ali pra você. Quer levar cana? Tem um monte pra nós. Vai levar cana, senha, senha, senha. Na boa, leva cana, senha. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Busquei as coisas antigas lá na casa antiga. Tamo de volta. Tô melhor. É... Tô me curando um pouquinho. Mas, mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De verdade, é o que eu gosto de fazer. Espero muito, de verdade, que vocês tenham gostado. Porque eu tava meio ruim de cama. Eu tava até pensando em hoje não vir trabalhar na Corona. Eu também. Eu falei, mano, mas eu acho que se eu não for, eu vou ficar mais um dia não querendo. Aí eu vou ficar de cama, aí eu vou ficar depressivo, aí eu vou falar, não quero mais. Não quero mais. Não é brincadeira, mano. Tamo de volta. E é isso, mano. Vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí.